Jamais, jamais de la vie! Alô, ça va? Je me appelle professeur Adriano. Je suis professeur chez União Française. Je suis professeur d'Union Française. Vamos falar de negação. Vamos falar de negação. Vamos falar de não. Aprenda a dizer não. Il faut savoir dire non. Ok? Mas pra dizer, pra aprender, ça va? Primeiro, pra você aprender a dizer não. Pra aquelas coisas ruins, né? Aquele oi sumido, oi sumida. Você tem que aprender como funciona, né? Na parte estrutural. La mécanique de la langue française. Na mecânica da língua francesa. On y go? Jamais! La negation. La negation. Gente, negar em francês é muito lindo. É muito simples. Vamos relembrar aqui, ó. Vamos falar. Lembra da caixinha? La petite boîte. Minha caixinha. Se parler, fica parle. Je parle. Manger. Fica, je mange. Aqui tá lindo. Positivo. A-firmative. C'est une frase. A-firmative. É uma frase afirmative. E aí, a gente vê aqui, esse primeiro aqui, ó. Ne pas. Ne pas. Que que significa? Porque, para negar, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar o je, vou pegar o parle, né? Se é parler, fica parle. Mas eu vou colocar o ne na frente e o pas atrás. Hum, pas atrás. Ne na frente, pas atrás. Pas atrás. Pronto. Brincadeiras à parte. É assim que se nega. Je parle. Je ne parle pas. Eu, je mange. Como é que fica? Je mange. Je mange. Je mange. Como é que faz a negação em francês? Hum, 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 hum. Ne na frente. Pas atrás. Je ne mange pas. Je mange. Je ne mange pas. Je mange. Je ne mange pas. Je mange. Se eu disser assim. Je mange. Não é isso? Je mange du pain. Je mange du pain. Je mange du pain. Se eu for negar. E agora, atenção. Ok? Se eu for negar esta frase. Se eu for negar isto aqui. Se eu for passar para a negação. D'accord? Olha só como é que vai ficar. Je ne mange pas de pain. Je ne mange pas de pain. Sérieux? C'est le mesmo à l'aidera disso? De pain. Quando se tem a negativa. Os partitivos. Les articles partitifs. Ok? Eles não combinam gênero e número com o non. A gente chama de non substantivo em francês. Eles não vão combinar como normalmente se faz. Os artigos e os substantivos. A casa. Uma casa. O avião. Um avião. A mesma coisa funciona para os artigos partitivos. Partitivos. Na negativa. Ok? Como é que vai ficar? Tudo. De. Ok? Então, por exemplo. Vou pegar o verbo aqui. Manger de novo. Je mange de la viande. Je mange de la viande. Je mange de la viande. Eu como carne. Se eu fosse passar para cá. Para negativa. Na frente. Para trás. Só que ia ter a mesma situação. De viande. Mesmo sendo feminino. Je ne mange pas de viande. Je mange de la viande. Je ne mange pas de viande. Je mange du pain. Je ne mange pas de pain. Uma outra coisa muito interessante da gente observar é... Vamos colocar aqui, ó. Je parle. Se é parler, fica parle, né? Só que eu vou voltar na negativa. Je ne parle pas atrás. Je ne parle pas. Mais na frente, pas atrás. Ficou, então, o quê? Eu não falo. Mas existem outras formas para dar um sentido a mais. Para ficar ainda mais incrementado. E você passar ainda melhor a informação. Que é o jamais. Repete après moi. Repete depois de mim. Jamais. Jamais. Encore. Encore. Ni. 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 Mesmo. Como é o português. Rion. 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 Nada. Plus. 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 É, mas quando ele vai na negativa, ele fica plus. Nunca vai ser plus na negativa, né? Nunca vai ser mais quando é menos. Uh. E o que? Que eu acho bem legal. Que eu acho bem legal. Vamos ver como é que funciona cada um deles? Olha só. O primeiro aqui, o jamais. Je ne parle. Isso. Je ne parle jamais. Muito bem. O par, ele troca de lugar com o jamais. Então, aqui eu tinha, eu não falo. E aqui eu tinha, eu tenho, eu não falo nunca. Vamos ver o próximo. Je ne parle pas encore, eu ainda não falo. Nota que trocou, né? O par saiu e entrou pas encore. E aí deu um sentido mais apurado, uma definição melhor para uma negação. Je ne parle jamais, eu nunca falo. Je ne parle pas encore, eu ainda não falo. Vamos ver o outro, né? O troisième. Rien. Je ne parle rien. Je ne parle rien. O par, ele sai e dá lugar para o rien. Je ne parle rien. Ou seja, je ne parle jamais, eu nunca falo. Je ne parle pas encore, eu ainda não falo. Je ne parle rien, eu não falo nada. Nada, 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 nada. Plus, inini, né? Que na negação não vai ser plus, vai ser plus. Como é que fica? Je ne parle plus. Je ne parle plus. Eu não falo mais. Je ne parle jamais, eu nunca falo. Je ne parle pas encore, eu ainda não falo. Eu não falo nada. 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 E o nini, como é que ele funciona? Olha só como é que ele é engraçado. Muito bacana. Então, eu falo nada. Eu não falo nada. Eu não falo nada. Não falo nada. E aí eu falo nada. O nosso querido que é que eu achei muito legal. Eu só falo francês, isso mesmo. Esse aqui vai ser o único, não é o único não, o único desses aqui que a gente está abordando hoje que não vai ter uma conotação negativa. Ele é positivo, restritivo a uma coisa só. Je ne parle que francês. Repete comigo. Je ne parle pas francês. Je ne parle pas francês. Eu não falo francês. Je ne parle pas encore francês. Vai ter pronúncia pas encore e pas encore. Fique à vontade. Essa briga aí de quem está certo e quem está errado é deles. É que nem o nosso biscoito e bolacha. Je ne parle pas encore ou pas encore francês. Eu ainda não falo francês. E aqui, nós combinamos. Je ne parle ni português, ni anglais. Eu não falo nem português e nem inglês. Mais, pode ir lá, vem à vontade. Mas, eu não falo que francês. Eu só falo francês. Espero que todos tenham compreendido, tenham ficado claro. Merci! Eu não falo nem português e nem português. Eu só falo Mas, eu não falo nem português e nem português. Legenda Adriana Zanotto